A língua grega possui uma história rica, abrangendo milênios e deixando uma marca indelével na civilização ocidental. Dos tratados filosóficos da Grécia Antiga aos avanços científicos do Império Bizantino, o grego tem sido um veículo para ideias inovadoras e intercâmbio cultural. Sua influência ecoa através do tempo, moldando idiomas, arte e pensamento globalmente. O grego é um ramo da família indo-europeia, ostentando uma extensa tradição literária. De suas formas primitivas à sua encarnação moderna, o grego testemunhou transformações notáveis, adaptando-se a paisagens políticas e mudanças culturais em constante mutação. O período formativo, que se estende aproximadamente do século XV ao século VIII a.C., marca o surgimento da língua grega. Durante esse tempo, a civilização micênica, usando uma escrita conhecida como Linear B, lançou as bases para o desenvolvimento do grego alfabético. O colapso da civilização micênica por volta do século XII a.C. inaugurou um período conhecido como a Idade das Trevas grega. Dessa reviravolta surgiu a adoção do alfabeto fenício, adaptado para representar as vogais da língua grega, facilitando a alfabetização e abrindo caminho para o florescimento da literatura e da cultura gregas. O período clássico, que se estende do século VIII ao século IV a.C., representa o auge da civilização grega antiga. Esta era testemunhou um florescimento da filosofia, literatura e arte, com o grego se tornando a língua do discurso intelectual e da expressão cultural. O grego ático, o dialeto de Atenas, ganhou destaque, tornando-se a língua de renomados filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. As epopeias de Homero, as tragédias de Sófocles e Eurípides e as comédias de Aristófanes, todas escritas em vários dialetos do grego antigo, tornaram-se pilares da literatura ocidental. Seção 4. Grego para o Mundo. O período Koiné. As conquistas de Alexandre, o Grande, no século IV a.C., marcaram um ponto de virada na história do grego. O Império de Alexandre, que se estendia da Grécia à Índia, facilitou a difusão da língua e da cultura gregas, muito além de suas fronteiras tradicionais. Este período viu o surgimento do grego koiné, um dialeto comum que se baseou em elementos do ático e de outros dialetos gregos. O grego koiné tornou-se a língua franca do mundo helenístico, usada na administração, comércio e intercâmbio intelectual em vastas regiões, e foi crucial para a disseminação dos primeiros textos cristãos. Seção 5. Uma língua perdura. O grego bizantino e além. Após a divisão do Império Romano no século IV d.C., o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, emergiu como um centro de poder e preservação cultural. Dentro do Império Bizantino, o grego continuou a florescer, evoluindo para o que é conhecido como grego bizantino. Esta forma de grego, embora enraizada no grego koiné, passou por seu próprio conjunto de mudanças linguísticas, incorporando influências do latim e de outras línguas. O grego bizantino serviu como língua oficial do Império Bizantino por mais de mil anos, garantindo a preservação da literatura, filosofia e conhecimento científico da Grécia Antiga. A queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453 marcou o fim do Império Bizantino, mas não significou o fim da língua grega. Após a Guerra da Independência Grega em 1821 e o estabelecimento do Estado Grego Moderno, surgiu um debate sobre a forma oficial da língua. A eventual adoção do grego demótico como língua oficial da Grécia em 1976 marcou um momento significativo na história do idioma. Hoje, o grego moderno, baseado no demótico, é falado por mais de 13 milhões de pessoas em todo o mundo.